Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera, quero tentar mais um tabarinho pra vocês Uma faquinha suja de valiche, quebra-cane, espaçador fiel, 8mm de espessura, cebriadão aí dentro de tubarão, bem afiado a sangradeirinha na ponta aí, aquela inteira fonsatizada, um pouquinho do o polimento pegou no parafuso, o parafuso com rosca na própria espiga da faca tem as roscas, ele vai até a metade, cada um vai até a metade de um lado, outro dando do outro, parafusado, o cabo dela é a encarta de aceleron, essa está com 25 cm, tudo lembro, essa é o cliente que tem bainha, os espessos usados, vamos ver se você corta né, 8mm, que é o fio mais grossinho, vamos ver se corta, fina de corte também, e aí galera, o encomendos vou deixar em baixo aí, valores e preços, eu vou deixar em baixo aí, as que já encomendo, para mais encomendos vou deixar o whats em baixo aí, na descrição, sempre deixo o whats aí, e o link da página lá do instagram lá, procura lá, Juliano Facas Artesanais aí nas redes sociais aí, segue nós aí, até o próximo vídeo, agora vamos ver se consegui engrenar um videozinho lá, uma vez por semana mesmo para vocês aí, valeu galera, até o próximo vídeo, se inscreve no canal aí, embaixo vai ficar o whats, e a descrição lá o link do instagram, valeu,